Encontro minha vida em ti, a mais bela do meu jardim Você resolve agora, e o passado nós ignora Quanto tempo eu procurei, quanto tempo eu esperei O amor está aqui, o amor está aí Eu me apaixonei, eu me apaixonei Eu já me entreguei, eu já me entreguei Depois que eu te li, me torne mais feliz Com você quero estar, meu lado te ama Porque quando você sai o meu mundo se vai Viver nessa estrada, já não quero mais Mas tudo pra mim Porque quando você chega a me encher de amor Te faço promessas e juras de amor Porque és tudo pra mim Eu me apaixonei, eu me apaixonei Eu já me entreguei, eu já me entreguei Depois que eu te li, me tornei mais feliz Com você eu quero estar, meu lado te ama Porque quando você vai o meu mundo se vai Viver nessa estrada, já não quero mais É tudo pra mim Porque quando você chega a me encher de amor Porque quando você chega a me encher de amor Eu faço promessas e juras de amor Porque és tudo pra mim Porque és tudo pra mim Porque quando você chega a me encher de amor Amém